Meus irmãos, nós estamos vivenciando o mês de setembro amarelo, por isso que eu estou com a camisa amarela. É bem interessante como foi que surgiu essa ideia de setembro amarelo. A história conta que foi nos Estados Unidos, em 1944, quando um jovem de apenas 17 anos, muito talentoso, chamado Mike M., ele reformou um Ford Mustang 68, ele reformou e consertou o carro, deixou ele no VIP, pintou de amarelo. Porém, esse jovem, que era respeitado por todos, muito querido pela família, ele tinha um transtorno mental, mas nunca, nunca dividiu, nem partilhou, nem conversou com ninguém. Um certo dia, ele cometeu o suicídio e seus pais, a partir daquela data de 1994, começou exatamente a criar essa campanha lá nos Estados Unidos com o nome Yellow Ribbon Foundation, Fundação da Fita Amarela. No Brasil, são 38 pessoas por dia. Então, desde o início da palestra, algumas pessoas no mundo inteiro já cometeram o ato. A gente vê aí na literatura espírita, muitos irmãos nossos que chegam aqui e dizem, olha, a maior caridade que você pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E a gente vai ver que não é bem assim, não é? Essa frase é bastante conhecida. Na verdade, a maior caridade que você e eu podemos fazer à doutrina espírita é a observação dos seus postulados e de seus fundamentos e, acima de tudo, a vivência nela, porque a palavra educa, mas o exemplo arrasta. No aspecto religioso, a gente vê naquela oração que Jesus nos ensinou, quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentações. Estava escrito na oração do Pai Nosso. Ou seja, a tentação aí como sendo uma inclinação para o mal, para alguma coisa proibida, reprovável, que pode me prejudicar e pode prejudicar aquelas pessoas que convivem comigo. Mas aí eu estive analisando direitinho, e você pode também ser tentado a praticar o bem. Não seria também uma tentação? Com certeza, não é? Desta feita, a tentação surgindo como um desejo, como um impulso que pode nos levar à prática do bem. Em geral, a tentação, de uma forma genérica, é um desejo forte e muito difícil de resistir. E o desejo, o que é o desejo? O desejo, por sua vez, ele tem uma componente muito perigosa. O desejo, ele é insaciável. Vocês já prestaram atenção? As pessoas que têm alguns desejos de beber, de jogar e tal, não termina nunca. Tem pessoas que viram à noite bebendo, jogando. Não enche. É sempre um vazio existencial. Olha, se o desejo, ele não for bem conduzido, não for bem administrado, não for... Você não tiver um autodomínio, o desejo pode lhe levar, mais uma vez, para o fracasso. Eu conheço um amigo que ele costuma dizer, ele é espírita, mas bebe um pouquinho, né? Socialmente, socialmente é uma hipocrisia, né? É beber mesmo, né? Se drogar. Então, ele bebe, diz, olha, eu ainda bebo nessa encarnação, mas na próxima eu deixo. Eu digo, meu amigo, você sabe há quantas encarnações você vem prometendo que vai deixar? A oportunidade é agora. Olha, o mundo está evoluindo. Talvez você seja convidado a reencarnar em outro planeta, mas atrasado. Então, a hora é agora. Aquela história de dizer, ah, quando eu quiser, eu deixo. Isso é uma maneira polida de você dizer hoje aquilo que você não vai fazer nunca. Porque quando você quer, você deixa agora, né? Depois, nem quando quiser, não. A tentação, ela torna-se difícil, muitas vezes, de ser detida, de ser controlada, porque você se identifica com aquilo, você gosta daquilo, né? Você diz, olha, a gente tem um problema, um transtorno, um toque, um transtorno obsessivo, uma coisa... Uma esquizofrenia, por exemplo, você quer se livrar daquilo, você toma remédio, você não gosta de ser esquizofrênico, tá? Mas se você joga, você gosta de jogar. Aí é a dificuldade, né? De tirar aquele vício, porque é uma coisa que você se identifica com ela. Você não quer deixar, porque você tem prazer em fazer aquilo. Eu me lembro de uma jovem, ela tentou o suicídio através da ingestão de comprimidos. É bem interessante, quando a gente estuda muito sobre esse tema, a forma como as mulheres tentam suicídio é diferente da dos homens. Os homens são mais eficientes com suicidas do que as mulheres. Então, uma das formas é exatamente tomar comprimidos. Então, a mulher, uma jovem, foi em uma cidade pequena, foi na farmácia, só tinha uma farmácia lá, e ela pediu 20 comprimidos para dor de cabeça. E o farmacêutico, percebendo que ela estava em desequilíbrio, deu 20 comprimidos laxativos. E ela foi para casa, tomou todos de uma vez, passou uma semana com dor de barriga, mas não se suicidou. E aí ela voltou para o farmacêutico, olhou para ele e disse, você sabia que eu queria me suicidar? Ele disse, sabia. Ela disse, se você me deu o comprimido errado, ele disse, dei de propósito. Ele disse, você salvou a minha vida. Porque, às vezes, é um impulso, é um momento de desespero. Ninguém se suicida porque está feliz. A tentativa, a vontade, só vem exatamente porque você está em desequilíbrio. Você está sem conseguir controlar os seus impulsos. E aí os obsessores se aproveitam, muitas vezes, dessa situação para desenhar quadros cada vez maiores, mostrando que isso é uma solução boa. E não é. Você que é espírita, sabe que o suicídio leva você a um sofrimento muito maior. Muitas vezes, só ouvir. Isso é muito interessante o que eu vou dizer. Só você ouvir, você que é espírita, só você ouvir uma pessoa em desequilíbrio, não precisa nem de doutrinar. Às vezes, a gente tentando doutrinar até atrapalha. Deixe que ela fale, que ela faça um processo de cartazes, descarregar completamente. Só esse ato já ajuda uma pessoa a sair desse caminho do suicídio. Certa vez, uma jovem chegou, esperou altas horas na fila para falar com o Chico. E quando foi falar com o Chico, perguntou a Chico Xavier, Chico, macumba pega? Isso é uma pergunta bem interessante que muita gente faz. Sabe qual foi a resposta de Chico? Ele disse, minha filha, se tiver um buraco na parede, você jogar uma pedra, a pedra passa? Ela disse, se pegar no buraco, passa. Ele disse, pois é. Nós, quando pensamos mal, quando agimos mal, quando revidamos, agimos com ódio, com rancor, a gente cria passagens na nossa aura, está certo? Para que o mal se aproxime de nós. Se você é uma pessoa que pensa no bem, que ama, que perdoa, que é uma pessoa que está sempre com Deus no coração, e isso não é só no centro, não, viu? É em casa. Em casa é o maior teste. Está certo? Então, se você é uma pessoa que é tida como uma pessoa de boa índole, você tem ao seu lado os espíritos puros, a luz. E onde existe luz? Não existe escuridão. Então, você está blindado ao ataque das macumas, ou seja, lá do que for. Está certo? No entanto, quando a gente falha, quando a gente erra, a gente abre espaços para que qualquer outro espírito mau possa nos atingir. Uma das situações mais difíceis de controlar é exatamente o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Porque quem tem, gosta de praticar. E como é que eu vou dissuadi-lo de você deixar de fazer algo que você gosta? É mais complicado. Mesmo sabendo que aquilo está me prejudicando. Mesmo sabendo que aquilo está destruindo a minha profissão, a minha vida, a minha família. E por aí sai. Essa submissão que nós temos ao desejo, ao vício, ela provoca uma frouxidão na nossa vontade, uma incapacidade de domínio, de controle, de autocontrole. E a gente passa a agir pelo automático, pelo costume, pelo hábito, e daqui a pouco continua errando. E a gente vai ver que pensamentos são vibrações. Essas vibrações emanam do nosso cérebro, do espírito. Aliás, o nosso cérebro é o veículo que faz esse intercâmbio entre o espírito, através do perispírito, espírito, perispírito e cérebro, ao mundo físico. Então, quem está falando aqui é o espírito Antônio França. Mas o meu corpo está dando a condição de vocês escutarem, porque através da minha voz, que vem da alma, vem do espírito, chega até vocês. Então, pensamentos são vibrações. Essas vibrações produzem o que nós conhecemos na medicina como neurotransmissores. Neurotransmissores são os mensageiros químicos do nosso cérebro, do nosso organismo, que, do cérebro, eles descem para o hipotálamo e lá eles se associam a estruturas, pequenas estruturas moleculares, chamadas peptídeos, criando os famosos neuropeptídeos. E eles se lançam na corrente sanguínea e todas as células do corpo têm receptores de neuropeptídeos. Então, e por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar que em poucos segundos, tudo o que nós pensamos se espalha pelo nosso corpo. As nossas células se alimentam da qualidade dos nossos pensamentos. Daí a importância de vibrarmos no bem. O bem nos faz bem, exatamente por isso. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra que cada celulazinha dessa nossa são pequenos animais, infinitesimais, pequenos animais domesticados. Então, o que a gente pensa, as nossas células absorvem. Daí a interação do espírito com o corpo. O importante é a gente saber que, para o cérebro, não existe diferença entre o prazer proveniente de uma boa ação ou de um vício. Para ele, tudo é prazer. Você, eu, nós, na condição de espíritos, é que temos o compromisso e a obrigação moral de saber escolher o tipo de prazer que nós vamos alimentar. Lembre-se que somos a origem do bem e do mal. Nós carregamos dentro de nós o céu e o inferno. Você é quem faz a opção. Infelizmente, algumas pessoas só sabem se a escolha foi boa nas consequências. Ninguém, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, deveria ter essa possibilidade de analisar todas as suas atitudes com mais critério. Os vícios, então, são a parte negativa desse maravilhoso sistema de recompensa do nosso cérebro. Veja que espiritismo é ciência, é filosofia e também religião. Eu me lembro que, quando eu estudava no Colégio Marista, eu tinha um professor que dizia uma frase curta. Ele dizia, uma gota de mel por vários rios de ferro. Eu nunca esqueci disso. Apesar de ser simples, é de profundo conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, você que gosta muito de enveredar por esses caminhos, avalie sempre se vale a pena o prazer de alguns minutos por semanas, meses e até anos de sofrimento. E, olha, não pense, aí vem a questão do suicídio. Não pense que morrer vai ser a solução, não. Porque você, na hora da morte, perderá apenas, apenas o corpo físico. Sendo o Espírito eterno e sobrevivendo ao desenlace da matéria, a morte o deixará de mãos atadas para resolver os problemas que você não conseguiu resolver com o suicídio e ainda os problemas adivinos do mundo espiritual. Então, é nas reuniões mediúnicas onde a gente vê a declaração de espíritos suicidas que mostram que lá eles sofrem muito mais do que quando estavam encarnados. Você pode até vencer o vício, está certo, sozinho, mas não descarte a possibilidade de fazer o que a campanha do mês de setembro nos disse, de pedir ajuda. Veja aqui, vença o seu orgulho. Não queira bancar o super-homem, super-herói. Não há nada de humilhante, nada de ruim em você pedir ajuda. Quando Jesus foi levado para a crucificação, ele aceitou a ajuda de Simão para que ele carregasse a cruz até o Góbatas. Jesus aceitou a ajuda. Então, por que você também não permite que alguém o ajude nessa caminhada com a sua cruz? E aí, como eu já disse, você pode ter até fracassado muitas vezes em muitas tentativas, mas, olha, não permita que os atropelos e os reveses da vida tirem o seu ânimo de lutar. Eu me lembro que o Istvam Xuxil, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido há uns anos atrás, ele dizia uma frase interessante, ele era bem crítico, e ele disse certa vez, olha, se você está andando e está passando pelo inferno, não pare, continue andando, porque se você parar, você vai se queimar, você vai se dar mal. Ele quis dizer o seguinte, quando você está sofrendo, quando você está em uma situação ruim, não desista, continue andando. Daqui a pouco aquele inferno passou, está lá para trás e você está vitorioso. Então, a vitória não pertence somente aos que jamais caíram, mas aos que logo se levantaram depois das suas quedas, aprendendo com seus próprios erros e fracassos. Aliás, esse é um dos maiores segredos do nosso sucesso. Como eu dizia ainda agora, não se deixa de viver quando se morre, mas morremos na hora em que desistimos e deixamos de lutar. Ainda se nós considerarmos a balança do prazer-sofrimento, a gente vai ver que, quando ela inclina, essa balança inclina para o lado do sofrimento, isso realmente, para algumas pessoas, pode ser o gatilho, que dispara exatamente a indução, nos induz a uma recaída, mesmo depois de termos passado um longo período de abstinência, principalmente para quem está viciado. Eu estava lendo, estou terminando de ler um livro agora, Geração Dopamina, de uma grande psiquiatra, não estou lembrado o nome dela, mas ela diz o seguinte, ela tentou, durante alguns anos, tratar de uma pessoa adicta, viciada em drogas. E, depois de muito tempo, com todos os recursos, ela conseguiu dissuadir com uma barreira física. O que é uma barreira física? Muitas vezes, um médico pega um viciado, um psiquiatra, e começa a dar medicamentos para ele deixar de beber. O que ele está fazendo, simplesmente, é substituindo uma droga por outra. A pessoa continua viciada na droga. Se deixar a droga, volta a beber. Então, é um dilema. Mas tem o que nós conhecemos como barreira física. A barreira física é você tirar da sua casa, ou colocar você em um ambiente que você não tenha acesso à bebida. Então, depois de algum tempo, lutando com esse paciente, ele realmente conseguiu ficar sóbrio. E já faziam seis meses que ele tinha deixado de beber. Quando já estava em casa, tranquilo, aí, certo dia, a esposa dele viajou, está certo? E ele sabia que dentro de um armário tinha um litro de vinho. Um litro de vinho. E ele disse, olha, não tem perigo nenhum. Se eu somente olhar pela brechinha, para ver se o litro está lá. E aí, ele fez isso. Ela ia passar um tempo fora de casa, ele foi, abriu a brechinha do armário, estava com o cadeado, e ele viu que realmente o litro de vinho estava lá, e já só com a cortiça alguém tinha tomado um pouquinho. Ele disse, eu vou mostrar que sou inteligente, e que vou resistir. Pegou um alicate do bico fino, tirou a tampa de cortiça. Aí, ficou pela brechinha, ele não pôde arrombar, o cadeado forte, a porta, mas ele viu que pela brechinha, ele conseguiu tirar a tampa, e estava lá, um litro de uísque destampado. Aí, ele lembrou-se que tinha um canudo muito grande, lá na cozinha, ele foi, pegou o canudo e terminou bebendo. Quer dizer, perdeu a sobriedade diante de um ato tão tolo, tão simples, ele não resistiu. Então, tem pessoas realmente que são muito complicadas, porque ele traz traumas de infância. O médico, muitas vezes, cura a doença, mas não cura a causa que gerou aquele conflito, para que levasse a pessoa à droga. E aí, tem que se estudar mais a fundo a situação das pessoas adictas. A adicção é exatamente essa tendência para o lado de vícios, para que possa realmente resolver o problema. Vocês já perceberam que compartilhar os nossos conflitos nos dá controle sobre eles? Muitas vezes, você está em uma situação difícil. Alguém levou você àquela situação. Alguém enganou ou está enganando você. Alguém lhe colocou naquela situação difícil. E aí, você chega para uma pessoa, um amigo, um líder religioso, uma pessoa que tem condições de lhe ajudar. Mas, fulano, eu estou nessa situação, assim, assim. Aí, ele diz, olha, faça isso, que você se liberta. E aí, a pessoa se liberta. E, quando sai, diz, poxa, por que é que eu já não fiz isso antes? Por que é que eu estava sob a influência daquela pessoa? Eu estava sofrendo tanto, e não vi, não vislumbrei essa saída? Então, quando a gente compartilha as nossas experiências, o nosso sofrendo com os nossos irmãos, a gente adquire o conhecimento sobre eles. Abrir o nosso coração, conversando com amigos experientes, com instrutores religiosos, desabafar com alguma pessoa da família mais íntima, e até, também, pode fazer uma consulta médica, que é muito importante. Esse procedimento pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte, sempre sabendo, sempre sabendo que a providência divina está sempre ao nosso lado. Os nossos guias, os nossos anjos da guarda para outras religiões estão sempre nos encorajando, nos intuindo a seguir para o lado bem. Muitas vezes, diante de um impulso, a pessoa toma uma medida drástica e, quando pensa em retornar, se arrepender, já é tarde. Uma outra coisa importante é que, jamais, o seu guia espiritual, os seus mentores, vão dizer o seguinte, Paulo, você hoje não vai beber, eu vou proibir você de beber, nem você não vai fazer nada errado. O Espírito, nosso guia, ele aconselha, mas, ele não pode decidir por você. Deus não violenta consciências, ele já deu a nós a liberdade de escolhas e, mesmo que eu queira fazer uma coisa errada, ele não vai impedir. Então, tenha cuidado, se você quer se suicidar, ninguém vai impedir, não. Isso é muito profundo, porque Deus não vai impedir você de fazer isso. Está certo? Ele vai respeitar o seu processo evolutivo e o seu fracasso, para que, a partir dali, você comece a evoluir. No entanto, ele está ao seu lado, através dos guias espirituais, dos mentores, dos Espíritos de Luz, para lhe orientar, para tentar fazer com que você saia daquela vibração. Mas a decisão é sua. Para que haja mérito, é necessário haver também responsabilidade de escolha. A responsabilidade tem que ser minha, tem que ser sua. Você é quem decide. Muitas vezes, também, ainda na oração do Pai Nosso, está escrito lá, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Mas será que a gente quer mesmo se livrar do mal? Será que a gente quer mesmo não cair em tentações? Chico dizia que a tentação é como se fosse um cachorro bravo correndo atrás da gente, mas a gente é doido que ele mordesse a gente. Isso é a definição que Chico tinha de tentação. E é a verdade, muitas vezes a gente não quer, mas está doido para que aquilo aconteça. Livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Quantas vezes a gente não pede e quando termina, a primeira coisa que a gente faz é partir para a tentação, partir para a prática do mal. Então, ninguém nasce predestinado a se suicidar. Não existe um determinismo suicida. A vida é para ser vivida e por mais dura, mais cruel que ela seja, você tem sim capacidade de superar, porque Deus jamais coloca nas nossas costas uma cruz maior do que aquela que cada um de nós possa carregar. Olha, você já é um sucesso, você é filho de Deus, como disse o nosso irmão. Só pelo fato de eu ser filho de Deus, eu já sou um sucesso. E daí para frente está com você se melhorar cada vez mais. Ninguém será induzido a fazer o que não está de acordo com a sua vibração, está certo? De acordo com a sua psicosfera, do que lhe é próprio. E Jesus, em suas últimas palavras, dando instruções aos seus discípulos, ele deixou ensinamentos que servem de guia para todos os cristãos de todas as épocas. E naquela conversa que ele teve, ele já ia, estava de retorno ao mundo espiritual, quando ele teve essa última conversa, ele, no diálogo que Jesus manteve com Tomé e com os outros discípulos, ele dizia o seguinte, mesmo vocês, mesmo vós, sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E como sempre, o apóstolo Tomé indaga e diz, mestre, se nós não sabemos para onde vais, como nós conhecemos o caminho? E aí, ainda hoje, a gente vê muita gente com essa dúvida de Tomé. Qual é o caminho a ser seguido? Como sair do sofrimento? Está certo? E aí, Jesus, abrindo os braços, disse a frase mais importante de toda a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem que não seja através de mim, do amor. Veja que lição extraordinária. Jesus dizendo que a única forma de a gente sair de todo o sofrimento é o amor. O amor incondicional. O amor a Deus, a Jesus, a natureza, aos animais, às plantas, a tudo. Viver com amor é a única forma que nós temos. Aliás, não existe vários caminhos para sair desse planeta, não. Só tem um. É isso que ele falou. É através da doutrina do amor. Do amor, acima de tudo, da verdadeira caridade. porque a verdadeira caridade é um dos maiores desafios do ser humano. É quando a gente pensa primeiro nos outros. Quando a gente introduz a permanência, é que a gente percebe quanto esse mundo é passageiro. O que quer dizer isso? Voltando a esse mito, ainda a essa história da caverna, a gente vai ver que aquelas sombras eram coisas passageiras. Aqui, tudo que a gente vê é passageiro. só a permanência é eterna. Só as palavras de Deus é eterna. Tudo que está acontecendo aqui, eu tenho certeza que daqui a 100 anos, nenhum de nós está mais aqui. Está certo? Daqui a 500 anos, essa casa não existe mais. Aí você diz, e será que realmente a cidade se passa, se destrói? O que é que você me diz, por exemplo, de cidades como Troia, como o Império Romano, que durou mais de sete séculos e hoje não existe mais nada, só um pedaço do Coliseu na Acrópole, na Cidade Alta, lá em Roma, o resto acabou tudo. Então, o mundo está sempre em evolução. Tudo que a gente vê que é material está caminhando para o extermínio. Ou, como diz Antônio Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei da evolução. Então, meus irmãos, voltando ao tema do suicídio, o nosso conselho é que vamos trabalhar durante esse ano inteiro a mente dos irmãos para que, em tendo uma mente equilibrada, tenhamos um corpo saudável. Isso é uma filosofia bem antiga. Então, a doutrina espírita, na sua maior integridade, no seu maior objetivo, cabe a nós tanto divulgar os ensinamentos de Jesus através dos seus evangelhos, através do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, como os postulados espíritas, como essa terceira revelação, que é a verdade, conheceis a verdade, a verdade nos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, do sofrimento, da grosseria, da estupidez. Isso é o que a doutrina espírita tem para apresentar a todos aqueles que abraçam essa causa. Mas é uma causa que precisa de estudo, precisa de dedicação, como disse sabiamente o nosso poderoso professor Cícero, que nós somos alunos, estamos aqui para aprender, uns com os outros e todos com Jesus, com Deus, com a doutrina espírita. Muita paz a todos, convido o nosso irmão que vem fazer a prece final, nosso irmão. Tchau.